Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo passado eu alertei você sobre esse crash iminente do mercado. Agora o mercado começa a cair forte, será que vai continuar caindo? O que você pode fazer para se proteger? Vamos fazer aí um grande pente fino dos próximos acontecimentos do mercado, vamos falar também sobre a forte queda do Netflix, a compra do Twitter pelo Elon Musk, será que foi bom negócio? Tem muita coisa para a gente conversar no vídeo de hoje. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, então vamos tascar esse like aí no vídeo agora mesmo. Para você que quer mais conteúdos como esse aqui do vídeo, quer ver os cortes aqui do canal, quer também comentar os meus lá no Stories, então vai aqui, segue esse perfil, é o meu perfil lá no Instagram, e lá você vai ter acesso a mais informações. Te vejo lá. No último vídeo, eu disse aqui que o crash poderia acontecer a qualquer momento no mercado global. E desde então, os mercados vêm em franca queda. Eu estou gravando este vídeo aqui. O SP500 teve uma queda de mais de 7% desde o último vídeo. A mesma coisa acontece com o Dow Jones e com o Ibovespa, com a Bolsa Brasileira. O índice Nasdaq, aquele índice de tecnologia, vai caindo quase 9%. E vão renovando as mínimas das últimas 52 semanas nos Estados Unidos. Por que isso está acontecendo agora? Conforme eu disse a você no último vídeo, a crise poderia acontecer a qualquer momento, né? E eu trouxe aqui os argumentos que fariam o mercado cair. Aliás, eu já venho compartilhando esse cenário, esse crash, há algum tempo aqui no canal. Eu venho comentando com você que essa política monetária dos bancos centrais ao redor do mundo, essa política de juros baixos, impressão de moeda, sustentaram uma falsa noção de prosperidade, trouxeram a Bolsa para níveis recordes, principalmente nos países de primeiro mundo, criando grandes bolhas econômicas, né? Acontece isso também no mercado de bonds, no mercado de tesouro de alguns países. Acontece também em mercados especulativos, como o mercado de criptomoedas. Todo esse dinheiro impresso por bancos centrais com juros baixos foram buscar esses investimentos e a performance foi maravilhosa, né? A coisa não parava de subir. Em 2021, talvez tenha sido o grande pico desse movimento de alta, desse movimento de bolhas, onde a gente viu várias dessas empresas que pertencem ao índice mais especulativo que é o índice Nasdaq. Empresas que não dão lucro, empresas que não pagam dividendos, com valuation muito alto, muito acima do recomendado, né? Mas os investidores não estavam focando em valor, os investidores estavam focando em ganhar dinheiro, em ganhar fácil. E tudo bem com isso, né? O mercado proporcionou isso. Era muito fácil investir nos últimos anos, bastava você comprar uma das Fang Stock, as principais ações aí da Bolsa Americana, Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix. Essas empresas aí tiveram uma grande performance, mas outras empresas também, que não têm tanta atratividade assim e têm nomes mais desconhecidos, também tiveram um grande retorno, né? Então, não interessava naquele momento se essa empresa pagava bons dividendos, se essa empresa tinha bons lucros, se o valor da ação estava muito acima, né? Se esse valor eixo estava muito alto. Os investidores tinham a certeza e a segurança que bastava comprar que a coisa subia, né? Em vários momentos a gente viu algumas correções do mercado, onde os americanos se acostumaram a comprar o fundo, o chamado Buy the Dip. Esse Buy the Dip acontece quando há essa correção, né? O investidor vê ali aquele movimento de queda de uma ação dessa aí, das Fang Stock, nossa, está barato, vai voltar a subir, é só comprar o fundo que volta a subir. E essa estratégia deu certo por 10 anos. Durante 10 anos esse movimento continuava aquecendo os mercados americanos, várias IPOs aconteceram, várias empresas abriram capital no mercado, colocaram ações para negociar na Bolsa Americana, no Brasil e outras bolsas do mundo, graças a essa flexibilização, essa festa do dinheiro grátis que aconteceu pelo mundo. Eu chamo assim essa política monetária em que bancos centrais imprimem moedas sem lastro algum e vão estimulando esse mercado, né? Que é o primeiro local, né? Aonde vai todo esse dinheiro impresso. Isso aconteceu também no mercado de criptomoedas. A gente viu grandes movimentos de várias dessas criptomoedas. Hoje mais de 19 mil criptomoedas estão listadas, né? E aí a gente vê esse movimento de valorização de repente de mil por cento, e aí depois cai, sobe de novo. O Bitcoin, que é o carro-chefe das criptomoedas, a mais famosa, né? Seria a coíba, se fosse o charuto 2 das criptomoedas. Teve uma excelente performance e também fez topo em 2021, chegando lá perto de 69 mil dólares para depois recuar forte, né? E vem recuando desde então e dificilmente vai alcançar esse topo aí no curto prazo. A gente deve ver uma grande correção também desse mercado de criptomoedas, assim como está vendo no mercado de ações. E por que esse cenário está mudando agora? Porque acabou a festa do dinheiro grátis. Agora o Banco Central está prometendo subir juros, está dizendo que vai vender o seu balanço, vai começar a vender todos os ativos que eles andaram comprando aí nos últimos anos. E só em falar, olha bem, só em falar que vai fazer já é suficiente para assustar os mercados. Os mercados já vinham em uma queda forte, eu vinha cobrindo aqui nos vídeos, que janeiro foi o pior mês, quase o pior mês da história do índice Nasdaq, que foi salvo ali pelo último dia, né? Foi curioso quando o índice teve uma alta de 3% e acabou salvo pelo gongo, foi o segundo pior janeiro da história do índice Nasdaq. Fevereiro também foi um mês de queda. E aí tivemos o mês de exceção, que foi o mês passado, o mês de março, quando as bolsas tiveram aí um movimento de alta, né? Uma respirada dessas quedas recentes, mesmo com o Banco Central já subindo juros, sinalizando essa alta de juros. E o mercado voltou a cair forte agora em abril, porque o Banco Central fala agora mais grosso, bigode grosso, né? Costeridade. Nós vamos combater a inflação, vamos subir juros. Mas vamos lá. Será realmente que o Banco Central americano vai combater a inflação? Será que ele vai subir juros? Será que ele vai cumprir o que está prometendo? Antes de a gente comentar, eu peço que você deixe esse like aí no vídeo, porque você ajuda a aumentar o engajamento e esse vídeo chega a mais pessoas. Então vamos deixar esse like. Você que ainda não está inscrito, que é curioso, está sempre aqui vendo os vídeos, deixando um comentário, vai aí embaixo, ajuda o canal, se inscreve também. Vamos compartilhar esse conhecimento com aquele seu amigo investidor, aquele seu amigo que ainda está fazendo apostas aí no mercado e está, de repente, correndo um grande risco. Essa informação pode ajudar muito esse seu amigo, né? Então vamos falar sobre o Fed. O Fed está falando bastante, está falando grosso e está assustando os mercados. Os mercados vêm em queda forte desde o último vídeo, porque o Banco Central americano agora, enfim, vai subir juros. O Banco Central europeu também. Falou, né? Mas, de fato, se os bancos centrais estivessem preocupados em combater a inflação, já teriam subido juros há bastante tempo. A inflação já está aí há algum tempo, então o Fed está muito atrasado em relação à política de juros, já deveria ter subido esses juros e os juros já deveriam estar muito acima da inflação que hoje vai chegando aí nos 9%. Mas por que o Fed não faz isso? Por que o Fed ainda não subiu os juros? Porque o Fed tem consciência da bolha que ele fez, né? Dessa grande bolha, que é o mercado de ações dos Estados Unidos, que é o grande endividamento também do governo americano, do Tesouro, e sabe que se retirar esses estímulos, o mercado vai cair forte. O próprio presidente do Banco Central, o Jay Powell, em 2018, no seu primeiro mandato, tentou subir juros ainda no governo Trump, levando juros americanos para 2,5% e o mercado ali, ó, eclodiu, né? Como eu disse no último vídeo, os rendimentos do Tesouro de 10 anos naquele período estavam muito próximos de 3%, exatamente onde está agora. E os juros nem estão perto de 1%, ainda estão mais próximos de zero. Imagina se o Fed conseguir subir os juros novamente, como fez em 2018, para 2,5%. Imagina o que vai acontecer com esses rendimentos. Vai estourar esse mercado de tesouro dos Estados Unidos, então o Fed não vai conseguir ficar longe por muito tempo desse mercado e ainda nem começou a vender, né? O Fed vai entrar como vendedor nesse mercado, o que faz esses rendimentos subirem ainda mais e isso vai afundar o mercado de ações. E o Fed não vai ter bala na agulha para bancar a queda do mercado. Se apenas em falar já está acontecendo tudo isso, imagina de fato se estiver combatendo quando o mercado estiver num verdadeiro crash, né? A pressão pública, a opinião pública e a opinião de políticos em cima da política monetária do Fed vai fazer uma reversão dessa política. Então o Fed vai abandonar a luta pela inflação, vai abrir mão de lutar contra essa forte alta de preços nos Estados Unidos, isso também acontece na Europa, para tentar conter a queda do mercado de ações. E aí devem trazer uma nova rodada de impressão de moeda, o quantitative easing 5, né? O QI, que não é QI, pode vir maior ainda do que os quatro anteriores, e esse é o caminho que está se desenhando para os Estados Unidos. Mas aí vai caber a você como investidor e ao mercado como um todo acreditar se o Banco Central realmente é capaz de controlar a inflação, porque no passado, quando o Fed imprimia dinheiro sem lastro algum, a inflação ainda estava abaixo daquela média de 2%. Hoje a inflação está muito acima. Se o Fed abandonar a luta tão cedo, essa inflação vai disparar ainda mais. Então vamos ter um cenário de grande recessão econômica, o que vai levar ainda mais gastos do governo americano, mais subsídios, governo que já está imprimindo para lutar na guerra lá na Europa, nessa situação da Ucrânia, para levar armamentos para lá. Então a política de gastos do governo americano vai se estender e quem vai pagar o preço são aqueles mais pobres, aquele que sobrevive de contra-cheque em contra-cheque, que vai sentir o peso dessa alta da inflação cada vez mais forte, já está sentindo agora e a coisa vai ficar cada vez mais complicada e a situação não vai ser nada fácil. E os mercados tendem a cair ainda mais porque é preciso realmente uma grande correção dessas bolhas que se formaram. E é por isso que eu venho comentando aqui. Se você investir como vem investindo nos últimos anos, você vai perder dinheiro. A gente tem vários exemplos atualmente para mostrar que o que eu venho falando é verdadeiro. As ações que mais subiram no passado, as criptomoedas, estão recuando forte agora e o risco é cada vez maior nesses ativos especulativos, ativos de crescimento, ativos que não pagam dividendos, empresas que não dão lucros, porque na hora que a inflação chega forte, na hora do risco, na hora do crash, os investidores passam a buscar segurança, vão comprar ativos de valor. É o que eu venho falando aqui para você desde aquela série do ano passado. O outro lado, onde eu tentava alertar aqui a todo mundo que essa inflação chegaria forte, que iria afetar a sua vida e que você deveria começar a fazer como os mais ricos e investir em ativos de valor para se proteger desse cenário. E investir em superativos. E é isso que está acontecendo agora no mundo inteiro. Os investidores buscam ativos de segurança e fogem de ativos especulativos. Esses que davam grandes lucros no passado e que faziam os investidores investir com muita facilidade aqui no Brasil e no mundo. Então, a coisa mudou. Agora é preciso estudar, é preciso entender um pouco mais de economia para tomar decisões de investimento, é preciso se basear nos fundamentos, é preciso sair do efeito manada, é preciso sair dos fóruns de investimento onde só querem te vender produtos, vender que o mercado que aconteceu no passado pode voltar a acontecer novamente. E se você não diversificar, se você não buscar proteção, você pode realmente perder muito dinheiro nesse crash do mercado. Vamos dar uma pausa para você tascar esse like aí no vídeo, vamos deixar esse dedinho aí, botar para cima esse joinha. Mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo se você deixar o like, se você deixar aqui o seu comentário. E, claro, compartilha esse vídeo aqui no WhatsApp com aquele seu amigo que está investindo agora, com o seu grupo de família, porque muita gente vai ser afetada por essa queda dos mercados atualmente. Na semana passada, eu trouxe na comunidade Liga Lion, Alô Lions, o Lion Cash, onde eu fiz uma grande cobertura do resultado do Netflix, que levou a uma forte queda das ações, o Netflix chegou a cair mais de 36% em apenas um dia. E talvez tenha sido a primeira bolha a estourar no mercado de ações nos Estados Unidos, principalmente uma das Fang Stocks, essas ações aí que simbolizavam esse grande movimento de expansão do Banco Central Americano, essa política de impressão de moeda sem fim da última década. Essa ação já vai recuando mais de 70% do topo. Quem comprou essa ação de 2018 para cá já está perdendo dinheiro. Quem comprou e não vendeu, obviamente. E a Netflix foi extremamente beneficiada na política Fica em Casa, aquela impressão, a grande bazuca de dinheiro que o Fed colocou ali na pandemia, quase 3 trilhões de dólares ali só em março de 2020, foi buscar essas ações. Então a Netflix teve um excelente momento, ela chegou a cair no primeiro momento e depois subiu forte, fez o topo histórico em outubro do ano passado, outubro de 2021 fez o topo histórico como vários ativos fizeram o topo histórico no ano passado, esses ativos especulativos e de lá vem em queda forte. Vem perdendo assinantes porque a inflação vai atingir no bolso essas pessoas, os assinantes agora vão compartilhar a senha como muita gente já pratica. Hoje você tem muito mais concorrência nesse mercado de streaming, tem outras empresas que estão buscando retirar dessa fatia do Netflix e com a inflação, com o consumidor com menos poder de compra, eles vão brigar por uma fatia cada vez menor e a tendência é que essa empresa vai perder cada vez mais tamanho e relevância nesse cenário. Isso vai acontecer com vários desses ativos de crescimento que a gente viu ao longo dos anos porque outras empresas irão explorar e irão tentar pegar uma fatia de outros setores importantes também. A inflação vai atingir o consumidor então o consumidor não vai ter o mesmo poder de compra e como eu disse aqui a situação leva a inflação cada vez maior já que os bancos centrais lá na frente devem desistir do combate à inflação então o cenário para essas empresas já não é um cenário muito atraente. Então o que aconteceu com a Netflix é emblemático nesse sentido de grande queda do mercado e a gente deve ver isso acontecer também com ações da Facebook deve ver isso também acontecer com a Microsoft deve ver isso acontecer também com a Google então a gente vai ver um forte recuo dessas empresas que se beneficiaram no passado são boas empresas mas estavam com o valuation muito acima muito alto se você abrir um gráfico de uma dessas empresas você fica extremamente impressionado assim como aconteceu agora o Twitter que foi comprado pelo Elon Musk olha que notícia muita gente está feliz porque essa tentativa de mais liberdade na rede social mas essa questão a parte se a gente olhar economicamente como foi feita essa transação de compra o Elon Musk pode ter se complicado porque ele não tem esse dinheiro no banco ele tem que buscar crédito para fazer essa transação de 44 bilhões de dólares e a metade da sua empresa Tesla que é o grande carro-chefe que faz ele ser o homem mais rico do mundo graças a essa grande bolha a Tesla tem esse valuation alto é uma empresa que fabrica carros elétricos que nada de braçada nesse mercado atualmente mas futuramente terão outras empresas todas as empresas do Ramos vão lutar por essa fatia do mercado então a Tesla também como uma Netflix vai perder relevância no futuro o Elon Musk não vai ser tão rico assim claro que vai continuar sendo muito rico mas não da forma que estamos vendo hoje e hoje ele está colocando as ações da empresa como garantia uma parte delas como garantia para esse empréstimo das ações do Twitter então ela está atrelando uma empresa a outra e o Twitter também é outra empresa que foi extremamente beneficiada pela política de expansão e que está nessa trajetória de queda e que deve continuar esse primeiro momento tem essa euforia por causa da entrada do Elon Musk isso deve durar algum tempo ainda mas no segundo momento assim como todo setor de tecnologia as ações passam a cair e aí vai afetar a Tesla porque a Tesla está servindo como garantia para essa proposta ousada do Elon Musk então foi uma proposta bastante ousada no momento talvez muito delicada porque as ações estavam caindo e não subindo claro que nesse momento é muito mais fácil de comprar as ações mas a tendência era de queda e ela deve continuar projetando queda mais à frente então o Elon Musk pode ter feito uma aposta arriscada e está arriscando a saúde das duas empresas e isso pode afetar a saúde financeira dele mesmo lá na frente e a gente consegue entender como toda essa interferência de bancos centrais mexe até mesmo nos bilionários do mundo nessas transações de empresas comprando outras empresas de empresas que recompram as suas ações muitos desses movimentos principalmente em países de primeiro mundo só aconteceu por causa dessa política de expansão de bancos centrais bom esse vídeo vai ficando por aqui é hora de você tascar aquele like maroto deixa aqui embaixo o seu comentário sobre esse atual momento de forte recuo dos mercados que tende a continuar com essa acabou a festa do dinheiro grátis meu irmão se investir como investia antes você vai perder e é muito importante que você busque conhecimento que você busque diversificar que você deixe de fanatismo que você realmente entre na corrente de uma maior solidez dos seus investimentos e parar de especular um pouco acreditando em algumas coisas que são colocadas muitas coisas são colocadas através do marketing no mercado financeiro principalmente quando se trata de investimentos então há uma e sempre vai existir setores que vão tentar ainda trazer um momento de euforia para que esses ativos voltem a subir desesperadamente porque muita gente ganha dinheiro com esses ativos em alta quantas empresas apareceram nos últimos anos quantas pessoas estão vendendo cursos quantos fundos abriram nos últimos anos de criptomoedas de ações de tecnologia de ações especulativas aproveitando todo esse momento e claro eles não vão abrir mão facilmente desse movimento eles vão continuar tentando trazer mais gente para o bolo e tentar colocar ainda mais dinheiro para que esse movimento continue e que eles continuem fazendo muito dinheiro então é preciso ter estar atento para esses movimentos também há boas oportunidades no mercado basta ter olhos para enxergar não é isso R2? Boa Robozinho até o próximo vídeo um grande abraço tchau tchau